A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanto que foi criado mesmo um passaporte digital com os carimbos das aplicações que eles iam utilizando. E eles depois em sala de aula, eles próprios voluntariamente, a minha colega que se prontou com isso, eles foram ensinar a outros colegas e assim começou também um pouco a ideia dos monitores. De forma a concentrar toda a informação produzida por alunos e professores, foi também construída uma plataforma na web que assim garante o acesso a toda a comunidade educativa a qualquer momento e em qualquer lugar.